Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês duas versões de kimono. Um com reutilização de calça jeans com elasticidade, aquelas calça jeans com cintura baixa que ninguém sabe mais o que fazer, então eu vou dar um destino pra elas hoje aqui na aula. E a outra versão eu vou fazer com viscose, então eu vou ensinar técnicas diferentes de costura pra vocês adaptarem tanto no kimono como qualquer outra roupa que vocês forem fazer. Então vamos assistir a aula pra poder aprender? Bora, bora? Pra fazer um kimono eu vou usar viscose com um pouco de elasticidade, que é lá da caçula. Eu vou usar toda a largura, essa viscose tem 1,40 de largura, então se você usar um tecido de 1,50 ela vai ficar bem mais soltinha no corpo. Então eu dobrei no sentido da largura. Eu tenho a frente e as costas do meu kimono. Se essa largura não ficar boa pra você, você vai precisar do dobro da medida. No sentido da largura, nessas pontinhas, tem a orelha, que é a parte que não desfia do tecido. E na parte de cima e embaixo é o sentido do comprimento, onde o tecido é cortado, onde ele desfia se você puxar. Eu vou girar o tecido na mesa com ele ainda dobrado, pra ficar uma posição melhor pra eu mostrar todo o corte. Eu vou dobrar o tecido mais uma vez, pegando essa dobra, juntando lá com aquelas duas pontas da orelha, que é a largura do tecido. Aqui nessa parte da frente, eu vou ter duas dobras de tecido, que vai ser o centro da minha roupa. Aqui nessa ponta eu tenho a dobra do tecido e mais as duas pontinhas. Essa vai ser a lateral da roupa. Eu peguei uma blusa do meu esposo que fica bem soltinha no meu corpo. O ideal é que a largura fique maior do que quatro dedos em relação à sua lateral do busto e do quadril. Então, se você não tiver uma roupa grande, pra você tirar de referência, você pega uma roupa sua e aumenta uns quatro dedos ou um pouquinho mais. Dobrada ao meio, no sentido das costas da blusa. Posicionei bem aí rente a dobra. Tá vendo que a manga eu não vou conseguir fazer do tamanho dela. Se o tecido fosse um pouquinho mais largo, eu conseguiria. Então, eu vou dobrar até essa ponta do tecido. Você vai verificar do seu ombro até a altura que você quer o seu kimono. Então, sempre deixa de cinco a dez centímetros a mais no comprimento, porque sempre vai aparar um pouquinho o tecido e pode acontecer de ficar menor do que você quer. Eu fiz um pontilhado com a fita métrica. Posicionei o esquadro e fui marcando a reta. Nessa parte de cima, eu marquei seguindo aí a altura da gola das costas. E nessa ponta do ombro, eu posicionei o esquadro pra deixar reto. Eu não vou colocar a queda de ombro nessa parte. Porque é um tecido que tem caimento, ele fica soltinho no corpo. Com isso, eu deixo a manga um pouquinho mais ampla. Nessa lateral, eu só cortei bem na pontinha, porque aí eu vou separar os tecidos. Lembrando que tem aquela dobra e tem a pontinha da aurela. Então, eu vou cortar só um pouquinho aí pra poder dividir as laterais. Pode ser meio centímetro. Se o seu chegou até a reta, assim, igual o meu, você corta rente. Nessa ponta da manga, eu vou cortar contornando. Já rente mesmo, porque essa blusa já é bem larga. E na parte de baixo, eu vou seguir a marcação que eu fiz. Então, as costas vão ficar assim. Você reserva as costas. Só com a frente dobrada. Você vai escolher um lado pra fazer a frente. Nessa altura do ombro, eu fui fazendo uma curvinha. Ao olho mesmo, deixei uma distância de uns dois dedinhos, assim, do meio. Pra poder fazer essa abertura. E depois cortei. Ao ombro, você não deve cortar. Você pega bem na pontinha, porque tem que ficar a mesma largura do ombro das costas. E vai cortando pra você abrir a frente do kimono. Nesse caso, não deixe tão arredondado. Deixar um pouco mais reto. Pra não fazer curva na hora da costura, do acabamento da frente. Então, do meio pra ponta, eu só fui fazendo um corte de meio centímetro. Pode ser até menor. É só pra poder abrir a frente. As calças de tom escuro, eu vou usar pra fazer o kimono. E a de tom clara pra fazer a faixa. Eu vou reutilizar as pernas da calça. Então, eu vou cortar bem rente aí o bolso. Pra aproveitar bem o comprimento da calça. Pra aproveitar bem o comprimento da perna da calça. Eu gosto de descosturar a barra. Esse meu descosturador é lá da Caçula. Que é uma rede grande que tem aqui no Rio. Mas também tem site pra quem quiser comprar. Que entrega pra todo o Brasil. Tem uma variedade enorme de aviamentos. Vários itens pra quem costura. Pra quem faz artesanato. Tem de tudo um pouco. Até itens de informática. Com o descosturador, é muito simples descosturar. Além da barra, né? Tem que descosturar a perna da calça. Eu descosturo toda a perna da calça. Frente e costa. Então, eu uso o esquadro. Posiciono mais ou menos uma parte mais reta da perna da calça. E alinho. Pra eu deixar um pouco mais reto. Não necessariamente deixo a tira do mesmo tamanho dos dois lados, não. É só pra dar uma alinhada. Pra evitar da peça ficar torta. Então, eu dou uma alinhada numa ponta. E dou uma alinhada na outra ponta. Pra juntar essas duas pernas de calça. É só passar uma costura reta. E depois fazer um acabamento. Então, no caso pro kimono, eu vou precisar de duas pernas de calça juntas pra um lado. E mais duas pernas de calça juntas pro outro lado. E pra fazer as costas, eu juntei quatro pernas de calças. Porque eu usei calças femininas que tem a perna bem sequinha. Então, eu precisei juntar essa quantidade de pernas de calça. Nas costas, você vai dobrar o meio certinho. E vai pegar as costas da blusa. Eu joguei a barra pra baixo, justamente porque tem a bainha. Então, depois vai ficar camuflado. Não vai aparecer essa parte que eu descosturei. Então, alinha as costas da blusa. Dobra com dobra. Eu girei assim pra mostrar melhor. Nesse caso do jeans, eu vou dobrar toda essa manga pra dentro. Porque eu não vou utilizar esse molde da manga. Na gola, eu vou seguir aí. Eu não deixei margem de costura. Eu já cortei rente. Porque essa blusa fica larga em mim. E aí, na parte do ombro, você vai seguir esse mesmo contorno aí da blusa. Com a queda de ombro. No meu caso, eu não cortei com a queda de ombro. Depois eu acertei. Porque com jeans, fica muito volumoso. Então, você tem que fazer a queda de ombro, sim. Na cava, eu segui o contorno. Deixando uma margem de costura de 1cm. E aí, na lateral, eu fui acertando. Deixando uma margem de 1cm de costura. Então, eu vou pegar essa parte que eu cortei. E vou posicionar por cima das duas pernas juntas que eu tenho. Que é pra um lado da frente do kimono. Vou posicionar assim por cima. E vou cortar toda essa volta pra fazer a frente do meu kimono. Do mesmo jeito aí que tá na dobra, você vai cortar pra frente. Nessa frente, eu vou fazer mais ou menos essa curva pra tirar esse bico. Deixando mais reto, não tão curvado assim. Depois eu dei uma acertadinha. A cava da frente tem que ser um pouquinho menor do que a cava das costas. Você vai pegar, juntar a ponta do ombro com a ponta assim da cava. Vai dar um piquezinho. E vai marcar 1cm. Depois vai dar uma distância mais ou menos de uns 2 dedos mais 1cm. Uma distância de 2 dedos mais 1cm. Dessa marcação, até a ponta da cava você vai matando. Porque você precisa tirar 1cm, mas não pode tirar a ponta da cava nem a ponta do ombro. Vai fazendo matando também até em cima. Então, agora você vai cortar sem tirar a medida do ombro. Pegando essa marcação até lá na outra ponta da cava. Então, aí você tirou 1cm da parte da frente. Sem modificar o ombro e a altura da lateral da roupa. Então, a partir dessa que você cortou, você vai posicionar por cima do outro lado do jeans. E vai cortar. Tem que ser jeans com jeans. Pra ficar espelhado. Porque você tem 2 lados do corpo. E corta o outro lado. Você vai pegar as costas. Com o jeans pra cima. Vai posicionar um lado da frente, jeans com jeans. E o outro lado da frente. E vai passar uma costura reta com uma margem de 1cm. E depois fazer o acabamento em zigue-zague ou em overlock. E já no kimono de tecido, você vai posicionar diferente. Você vai colocar avesso pra cima. E vai posicionar um lado da frente com o direito pra frente. Que é a parte de fora do tecido. Então, você vai encostar avesso com avesso. A gente vai costurar por fora. Porque eu vou ensinar como fazer uma costura francesa. Pra você não precisar fazer zigue-zague. Pra ficar um acabamento bem bonitinho. Então, você vai passar uma costura de 0,5cm. Mais na pontinha que você conseguir. Recapitulando aí. Você vai encostar avesso com avesso. Então, eu tô costurando ao contrário que geralmente a gente costuma costurar. Vocês já vão entender. Depois eu cortei a linha. Aí eu tiro os excessos de linha. Eu gosto de usar essa tesourinha de arremate. Todos esses itens que eu estou usando aqui de armarim. Vocês encontram lá na caçula. Eu só costurei o ombro. Vou provar pra poder ver alfinetez nas laterais. Então, eu vou aprofundar um pouco mais essa lateral. Porque eu aumento a minha manga. E tá larguinho. Então, dá pra eu fazer isso. Então, você experimenta e verifica se é possível fazer. Então, eu entrei um dedinho. Fui curvando. Só nessa parte assim da manga. E nessa ponta precisa ser reto. Bem retinho. Você dobra. Você joga o outro lado por baixo. O lado que eu cortei tá por cima. E a partir desse que eu cortei. Eu vou acertar a outra lateral. Pra ficar do mesmo tamanho. Agora, eu vou costurar essas laterais. É uma costura reta. Com uma margem de meio centímetro. Ou até menos. Pra você costurar bem na pontinha. O avesso. Com o avesso pra dentro. Pra fora vai ficar. O lado de fora mesmo da roupa. Nesse caso, você tá costurando ao contrário. Pra fazer a costura francesa. Depois que você terminar. Você vai refilar essas pontinhas. Que fica. Esses fiapos de tecido. E pra deixar essa margem de costura menor. Não refila tanto. Até chegar na costura não. Refila só um pouquinho. Tá vendo que o meu ficou só uma pontinha? Faz isso nos ombros. E nas laterais da roupa. Agora, você vai desvirar a roupa. Agora, eu tô com o avesso pra fora. O avesso da roupa tá aí. Então, você vai dobrar assim com a mão. Você pode até passar. Se você quiser. Pra alinhar tudinho. Mesma coisa. A lateral da roupa. Então, aí é o avesso da roupa. E você vai passar uma costura novamente. Nesse caso, você vai sentir essa dobrinha. O ideal é que você faça uma costura de meio centímetro. Porque é aquela rebarba que você tirou. Pra ficar menor que meio centímetro. Porque aí você vai esconder aquela outra costura que você fez. Então, se não der meio centímetro. Você pode fazer um pouquinho mais do que meio centímetro. Mas o ideal é meio centímetro. Vai fazer isso nos ombros e nas laterais. Nesse caso, o seu avesso vai ficar limpinho. Não vai precisar nem de costura em zigue-zague. Então, eu gosto de fazer isso nos tecidos, né? Que são mais levinhos. Que tem um caimento com jeans. Eu acho que fica muito grosso fazer isso. Eu juntei aí as pontas frente e costas do kimono jeans. E aparei essa sobrinha de baixo. Que ficou um pouco torto. Como eu tô trabalhando com material utilizado. Pode acontecer isso. De ficar um lado menor do que o outro. É só aparar depois. Pra fechar as laterais do kimono. Eu passei uma costura reta. Com uma margem de um centímetro. Essa costura eu fiz na minha máquina industrial. Que é uma reta eletrônica. A Sansei MQ4. Tem cupom de desconto na Hypermac. Você pode usar o cupom pra adquirir qualquer outro produto no site. Então, tem vários tipos de máquinas. Você pode conferir. Eles entregam pra todo o Brasil. E eu fiz uma costura de acabamento na overlock. Você pode fazer zig-zag também. Mas eu gosto de fazer na overlock. Porque refila toda essa pontinha. E faz um acabamento perfeito. Você vai pegar da ponta de baixo. Da frente do kimono. Dessa abertura. Vai medir toda essa volta. Até o meio das costas. Eu fiz isso no kimono jeans e no kimono de viscose. Eu cortei duas tiras de jeans. Com sete centímetros. E com essa medida deixando a mais. Deixo em cinco centímetros a mais. Porque eu vou juntar essa faixa com uma costura. Vou unir uma com a outra. Eu gosto de fazer uma costura de um centímetro e meio. E a mesma coisa pro kimono de viscose. Só que eu cortei uma faixa de quatro centímetros. Medindo toda essa volta da frente. Tanto a faixa jeans. Como a faixa de viscose. Eu emendei. Então eu abro essa emenda assim. Eu posiciono no meio das costas. Dobrando. Você vai posicionar assim. A faixa por cima do jeans. Para a parte da fora da roupa. Pegando em toda a ponta. Em toda a volta. Dessa abertura do kimono. E fiz a mesma coisa com o kimono de viscose. É o mesmo jeito que você vai fazer. Faz uma costura de meio centímetro também nesse caso. Nesse caso o ideal é que você passe uma costura de meio centímetro. Tanto na faixa do jeans. Como na faixa do viscose. Principalmente no de viscose. Porque vai ser um acalamento de viés. Já no jeans você pode passar uma costura de um centímetro se você quiser. No jeans depois eu fiz o acabamento na overlock. Você vai dobrar assim para dentro. Vai jogar assim o tecido do kimono por cima assim da faixa. Que eu rebati por cima do jeans mais escuro. Coloquei bem na pontinha mesmo. Coloquei assim o calcador bem na pontinha. E fui rebatendo em toda a volta. Por cima assim da faixa. O jeans escuro por cima da faixa. Já no kimono de viscose. Eu vou jogar a faixa para dentro. Porque vai formar um viés. Aí eu vou fazer assim. Eu vou esticar. Você pode passar se você quiser. Vou usar o calcador como referência. Ele está bem na pontinha ali. Da ponta da roupa. Com o viés. Eu passei uma costura reta em toda a volta. Colocando esse viés para dentro da roupa. Então ele vai ficar para dentro. Ele não vai aparecer. Fica assim na parte de fora da roupa. E na parte de dentro fica assim. Um acabamento com viés costurado para dentro. Depois é só passar. Para poder sair esses onduladinhos que ficam. Na manga do kimono jeans eu vou fazer diferente. Eu vou medir toda essa volta. E vou deixar 3 centímetros a mais. Dessa medida. Na largura. E cortei com 7 centímetros. Que é a mesma medida da faixa. Então eu vou dobrar assim. E passar uma costura de 1 centímetro e meio. Porque eu deixei 3 centímetros a mais. Se você deixar 2 centímetros. Você passa uma costura de 1 centímetro. Então eu vou abrir assim. E vou dobrar. Vou fazer toda uma dobra em volta. Vou pegar essa faixa. Nessa junção assim. Dessa dobrinha. Vou juntar com a lateral do kimono. Para poder bater. Costura com costura. E vou alfinetar em toda a volta. E vou passar uma costura. Com uma margem de 1 centímetro. Essa margem de costura tem que ser a mesma margem da faixa. Para que esse acabamento da manga fique com a mesma largura do acabamento da faixa. Então a mesma margem de costura que você usou na faixa. Você vai usar aí nesse acabamento da manga. E depois é só fazer uma costura em zig zag. Ou em overlock. Para fazer esse acabamento. Não ficar desfiando. Já a manga do kimono de viscose. Eu vou fazer uma dobrinha. Com 1 centímetro. Eu vou medir aí. 1 centímetro. E vou passar. Para vincar. Vou fazendo isso em toda a volta. Essa costura da lateral. Eu jogo para as costas da roupa. E aí no ombro. Eu verifico o sentido que está. Essa costura do ombro. E jogo também para o mesmo sentido. Depois eu dobro mais uma vez. Que é essa mesma dobra. De 1 centímetro. E vou passando ferro em toda a volta. Então aí eu já criei o vinco. De duas dobras. Vou alfinetando. Para poder costurar. Faz isso na outra manga também. Então agora é só costurar. Eu começo a costura na parte de baixo do braço. Para ficar o retrocesso embaixo do braço. Então eu faço o retrocesso. E vou passando a costura em toda a volta. Costura reta. Para a barra do jeans. Eu marquei 2 centímetros. Eu gosto de deixar uma barra pelo menos. No mínimo de 1 centímetro e meio. Em roupa jeans. Fui passando. Fui passando. E fui alfinetando. Faz uma dobra. Mais uma dobra. E depois vai passando. O mesmo lado que está as costuras em cima. Tem que bater o lado que você vai jogar as costuras que tem na roupa. E vai fazendo isso até a outra ponta. Vai alfinetando. Para poder passar essa costura bem na pontinha. Uma costura reta. Passa uma costura reta. Faz o retrocesso aí no começo. Eu posicionei o calcador bem aí nessa pontinha da dobra. E fui passando a costura reta. Em toda essa barra. E para finalizar a barra do kimono de viscose. É a mesma coisa que eu fiz com o kimono jeans. Você faz uma dobra. Depois mais uma dobra. E passa a costura. Só que nesse caso. Eu fiz uma costura com uma margem de um centímetro. Porque é um tecido mais fininho. Eu prefiro fazer uma margem mais fininha. Então vai passando a costura reta. Em toda essa barra do kimono de viscose. Então esse é o resultado final. O kimono de viscose ficou assim. Ele fica um caimento mais leve no corpo. Mais soltinho. E o kimono jeans fica assim. Ele é mais estruturado ao corpo. Se você gostou. Compartilha esse vídeo com alguém que vai gostar. Deixa o seu gostei. Comenta aqui para mim. O que você achou. Um beijo. Fica o Deus. E até a próxima aula. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.